Música Olá amados irmãos, sejam bem vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações. O milagre da chama da ressurreição, é um atrás, quando os filhos e filhas de Deus começaram a experimentar nosso dom da vida, e se afastaram da qualificação baseada no amor de nossos pensamentos e sentimentos, nosso pai mãe Deus percebeu a sombra de nossas criações errôneas tomando forma na consciência de nossos corpos terrestres. Eles sabiam que os frutos dessas sementes seriam envelhecimento, doença, desintegração e decadência, eles também entenderam que alguns meios de restauração teriam que ser fornecidos aos filhos e filhas de Deus na terra, que um dia desejassem retornar ao nosso estado de Deus original. Música Música Vitória da Luz Música Música